Já tá ficando tarde aqui, a gente não pode ficar fazendo live até tarde Porque aqui é condomínio E os vizinhos é muito chato Fala o alto mesmo pra ouvir E os vizinhos aqui são chatos Tem um que se chama João Não, aí não precisa falar nome não também, né Vai falar nome, o cara é aqui na frente Vai ficar falando nome Fica quieta, velho Fica quieta Fica quieta, mano, quer arrumar treta Fala o nome RG e CPF rapidão Deixa eu falar aqui Tem uns que nem fala nada, a gente bagunça É que esse daqui da frente Eu falo o nome dele porque ele nos humilhou Falou Também não é pra tanto, vai Ele só falou, ah, o apartamento 507 é o pior Faz muita bagunça Parece umas maritacas, velho Falou bem assim, gente Eles falam assim, estão fazendo reforma de madrugada Nada a ver, a gente nem faz reforma de madrugada Bora, episódio 28 28 Nossa, não tem ninguém Ela foi destruída Caraca, velho Foi toda a aldeia dizimada Pronto aí, boa notícia Boa, boa, boa A esperança A esperança A esperança A esperança Por que os titãs destruírem essas casas vazias Sem nenhum motivo O que mais me incomoda são os estábulos Se eles tentassem escapar sem cavalos Não teriam a mínima chance de subir É mesmo hein, que mistério Todo mundo está com as tochas Vamos Nossa missão agora é avaliar o buraco da muralha Sim, senhor Pera Faz o que, ó É Eu acho que aqueles titãs que estavam indo da... Que era do sul Acho que era todo mundo aí Virou titã Então, mas esse é que é o mistério Por que tá todo mundo virando titã? Anômalos Porque normalmente os caras que viram titã Eles são os... Esperta, né? Tem consciência Tem... É mais forte Uhum Que bom que voltou É da família Mal susto Eu já sabia da cena Mas fiquei com susto Eu também Você ouviu isso Eu acho que o titã Eu não ouvi coisa nenhuma Chega de ficar de conversa Fogo na missão Olha só Eu não sei como Mas eu acho que A minha mãe Tony Será que você não entende a nossa situação? Centenas de milhas seguidas Dependem do nosso sucesso nessa missão Ainda não acabou A sua família pode ter escapado Você é um soldado Top da missão Ele tem razão Ele tem toda razão Eu queria falar que é a mãe dele aí Rumo ao sudeste Sudoeste Partiu Estamos chegando perto da muralha agora Então não há pessoas vivendo na área Pega O fato é que não levou muito tempo Minha linda Meu Deus Para que isso? Com certeza Todas as vilas ao sul foram destruídas Nós precisamos encontrar o lugar onde a muralha foi quebrada Vamos checar a muralha A partir do oeste Mas a Cris e eu não estamos com os nossos equipamentos A partir daqui O caminho deve estar cheio de titãs A gente vai virar ração de titã por aqui Dê permissão Dê permissão para a gente voltar agora Emy Negar Preciso de alguém que possa usar de mensageiro Sei como se sente Mas estão aqui como soldados É alguém que tem que voltar com vida Né Emy Eu concordei em arriscar minha vida Não Quem tem que voltar é ela Essa Emy que morra Essa Emy aí que morra Quem tem que voltar é essa loira aí Tem que voltar só em salva Não tá que tá Por que ela Você acha que eu fiz isso por você? Então por que você tá aqui? Emy Você tentou me convencer a entrar pra polícia militar Você até cedeu esse privilégio pra mim Eu sei que eu não teria entrado pros dez melhores por conta própria Você merecia estar no topo E todo mundo devia saber disso Você se segurou pra que eu entrasse pra lista Por que? Por que você fez isso por mim? Hum Isso tem Alguma relação com a minha família? É claro Que sim Cristan Não se preocupe com isso Eu estou aqui por mim mesma Tenha certeza disso Acho que ela não é do mal não Ela é do bem Só que ela é meio chata Mas eu retiro o que eu disse Ela não merece morrer não Merece morrer não Eita poxa Agora Agora Eita Aquela mina lá Essa mina é doida também Vida louca A bundona do titã Nossa que linda de óculos Meu Deus Óculos Ela é doida 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 Não A força dos titãs está na quantidade Se eles vierem em um grupo Nós não teremos a menor chance de lutar Só que tem alguma coisa Eu não sei Hum Mistérios e mistérios Capitão Anjos Tem alguma coisa errada Eu acho que sim Nós não vimos nenhum titã pela área ainda Temos que estar perto do buraco da muralha Está quieto demais Aqui não está Os titãs estão Estão criando estratégia Será? Contra os humanos Vamos completar a missão Sem botar fogo em tudo Nossa mas Caramba Uma muralhona dessa Oxe de noite Já Deu no nível Não saia nem Nem a pau Onze horas após Quando será? Quando eles vão aparecer? Quando vai acontecer? Eles podem aparecer da súmula Se a qualquer hora Ai eu vou tomar um susto Eu acho Quanto mais perto do buraco estivemos Mais inevitável fica Que droga Eu vou ficar louco Mesmo mexe com a cabeça da pessoa Já apareceu um devorar geral Olha lá Ué se encontraram todo mundo? Achei Vocês chegaram aqui circulando a muralha também? Foi sim Vocês encontraram o buraco? Não tem buraco nenhum A gente não conseguiu encontrar nada no oeste Vocês encontraram na sua rota? Não Não achamos nada Oxi Eu tô falando que é lá do sul Oxi Não tem buraco bem grande para os te traspassarem Será que nós devemos refazer o caminho? É, precisamos Mas é que os nossos cavalos estão completamente exaustos Não tem buraco nenhum, velho Na muralha Eles acham que tem buraco Mas não tem não O que é aqui? Ficou claro? É, o luar apareceu E deixa o castelo? Ih, mais mistérios Não param de aparecer Quando eu vou comer Eu tô picotando minhas unhas Comei meus dedos Tu também Mas dá pra gente passar essa noite Tô comendo tudo É E a lua apareceu O que é isso? Responde Responde quatro olhos Que hobby esquisito é esse? Observa pedras agora Ah Pois é Mas essa não é uma pedra qualquer É um pedaço de pele endurecida da titã fêmea Não desapareceu? Pois é Annie voltou a ser um titã Mas esse fragmento ficou intacto Não evaporou Não desapareceu Então eu criei uma teoria Daí comparei com um pedaço da muralha E vi que a composição é praticamente idêntica Eu tenho certeza agora De que a superfície da muralha É feita de pele endurecida de titãs Ou sim A muralha é uma grande barricada de titãs É exatamente o que o Armin tava dizendo Então Deixa eu terminar de falar, Armin Se for isso mesmo Vamos ser pressionados a consertar a muralha Rose Acho bem difícil encontrarmos uma outra pedra Pois Mas e se o Eren Transformado Usar esse poder de endurecer Para selar o buraco da muralha Ah não Você quer que Eu selha a muralha O material provavelmente é o mesmo E parece que a parte endurecida Não vai evaporar Mesmo depois de você deixar de ser um titã É possível Acho que isso é uma coisa que vale a pena tentar E se isso realmente funcionar A gente pode recuperar a muralha Maria Até agora A gente teve que transportar Uma grande quantidade de materiais e suplementos E a necessidade de postos Além da muralha Limitou o nosso progresso Mas Se a gente não tiver que pensar Em vagões e suplementos A gente pode chegar em Chiganchinar Bem mais rápido E se a gente colocasse Esse plano em prática hoje Durante a noite? Isso Durante a noite Enquanto os titãs não se mexem Entendo Se nós formos com um grupo pequeno Acredito que conseguiremos chegar Até a muralha Maria Eu pensei que estávamos No fundo do poço Mas eu começo a ter esperança Ah, meu coração está acelerado Será que o Eric consegue? Sim Posso tentar Vai, fala Não interessa o que você acha Você tem que fazer isso Não tem escolha Você sabe bem da situação Nossos colegas estão lutando Não tem mais nada que possamos fazer Você tem que conseguir Eu vou Eu vou Fazer o que eu puder Para selar essa muralha O que foi preciso Gustavo Nossa, uma descrição O porão do meu pai Ah, o porão O porão O porão que o meu pai falou Se o que o meu pai me disse É verdade Vamos encontrar as respostas Para tudo lá Como pode, né? Tudo Toda a esperança da humanidade Está no porão da casa dele É brincadeira Talvez, né? Porque ninguém sabe o que tem lá É brincadeira Por que o pai dele guardou Esse segredo tão assim, mano? Em vez de salvar a humanidade Logo de uma vez Ele morreu, inclusive Deve estar no meio da viagem Se não morreu para um titã Deve estar em expedição Refugiado A muralha cai Onde você acha que vai Ter uma boa olhada Na cara das pessoas Que perderam tudo o que tinham E essa é a cara Do seu rebanho abandonado Preste atenção Se o objetivo Da sua igreja se realizar Os titãs vão finalmente Conseguir invadir as muralhas E toda a população Vai ter uma morte miserável A humanidade vai estar Finalmente unida Tem isso Quando sairmos de Hermes Estaremos em território titã É, como está? Consegue cavalgar? Consigo, eu consigo sim Não se preocupe Eu já estou recuperado O seu cavalo está mais para o oeste Temos que ir rápido Tá bem Comandante Nós temos que correr Me dá um minuto Moblitz, por favor Essa testa aí Tá machucada? Tá com vontade De contar alguma coisa? É, não é a sombra É a sombra da testa dele Não temos tempo Você sabe disso, né? Você vai falar ou não vai? Decide de uma vez Eu não posso dizer nada Nem eu, nem os outros crentes Vamos falar Isso não vai mudar Você é um bosta mesmo Valeu pela ajuda Você foi muito útil É uma decisão grande demais Para uma única pessoa tomar Mano, que doideira A Igreja da Muralha tem que seguir e obedecer a vontade sagrada Que vontade sagrada? Vontade de quem, afinal? Não posso dizer nada Mas posso te dar o nome de uma pessoa Que nós deveríamos monitorar de acordo com a vontade sagrada Monitorar? Uma pessoa que entrou para a divisão de reconhecimento esse ano Ah, mano Sacha É a Sacha Ah, não falou Não falou o nome, não A Sacha chegou bem na hora Isso é tudo que eu posso dizer a você por enquanto Ah, caramba Deixa o resto em suas mãos E agora? Se ela está com a centésima quarta turma Deve estar na linha de frente agora Vamos, bônus Nós temos que correr O que será, mano? Sasha O que é que você está fazendo aqui? Eu fiz meu relatório para o comandante Então pediram que Me pediram que trouxessem a mensagem para o comandante da equipe Mensagem? Obrigada Bom trabalho Vem uma batata Quem é essa menina da centésima quarta? De todos nós, ela é a menorzinha Ela tem o cabelo comprido e longa Ih, aquela lá A loirinha Do olho azul Bem bonitinho É fofa É ela mesmo Puts Como a Ymir Ymir Eita, caramba Ela é a salvação da humanidade Ymir Você Acordem todos Para a torre Rápido Caceta Titãs? Aham Puts, eles estão subindo, véi Eu não consegui a tê-los na escuridão Até que a lua saiu É porque estava de noite Não dava para ver nada Mas como isso? Por que eles estão se movendo? Como eles estão se mexendo Eles só são Ah, eles só andam no sol, né? Parece que à noite eles dormem Eles descansam de noite Ah, é porque ele está comandando tudo, né? Ele controla Ele fala, ele controla, ele manipula Ele dá as ordens Eita, bexigueira Eita, bexigueira Eita, bexigueira Eu acho que ela gosta dele Eren 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 Vire Titã Esmague-os Todos Vixe, tem muito, véi Ah, vai acabar bem tenso, mano Essa aí é importante, hein? Pelo visto Ela é importante Ih, caramba Vai quebrar? Eita, ele escalou, véi Vai dar um de gorila, hein? Acho que não Não vai perder Para a sua raiva Esquecer o seu objetivo Nós não podemos errar de novo Pegue lá Podemos acessar a muralha Por uma torre aqui perto É um castelo abandonado Que fica ao centro aqui Vamos em direção ao castelo Putegade E agora, véi De noite é tenso, hein? É Acabou Quer ver? Acabou Continua no próximo episódio Aqui, menino Ô, menino doido Que cara é? Caraca, véi Não Não é possível que só que Não, peraí Eu acho, mano O bagulho tá ficando mais confuso A cada episódio que passa Tá ficando mais Bagunçada a minha mente, sabe?